Oi meus queridos, tô passando aqui pra apresentar pra vocês o meu novo canal no youtube Vai ser feito tudo com muito carinho, pode ter certeza Tô super animada, espero que vocês acompanhem, estejam juntinhos comigo O que o canal vai ter, o que vai acontecer Vocês podem esperar vlogs, principalmente dica de maquiagem Porque eu sou maquiadora, eu sou formada em cosmetologia estética na turma de 2011 pela Univale Por aí já tive muita experiência, trabalhei em alguns salões como maquiadora e designer de sobrancelha Tive meu próprio salão por 3 anos, agora tô num outro foco Tô trabalhando ainda como maquiadora e designer de sobrancelha Mas o meu foco realmente foi o youtube, foi algo que eu sempre quis ter E agora vou me dedicar totalmente a isso Lógico, vou continuar atendendo, porque tenho minhas clientes de paixão, de coração E em conjunto com a minha família, resolvemos passar o ponto do salão Pra eu poder ter tempo, me dedicar totalmente ao youtube Tô super feliz e quero chamar vocês pra vir conhecer Vai ter muita novidade mesmo Eu, minha filhota Mila, minha cachorrinha linda Mila! Vem cá! Vem cá bebê da mãe, vem cá bebê da mãe A gente espera vocês queridas Sou manezinha daqui de Floripa, tenho 26 anos Fiz alguns cursos de maquiagem, o famoso Summer Kousami, maquiador libanês Fiz um curso dele aqui em Floripa, foi muito legal, muito bacana Sou especializada em visagismo, que é toda a questão de contorno e iluminação Então vocês podem esperar muita coisa legal de mim As dicas que eu vou trazer vai ser principalmente maquiagem Mas a gente vai conversar um pouco sobre roupa, sobre cabelo Sou ruiva natural Mas tenho umas diquinhas que eu posso passar pra ficar mais ruiva ainda Eu e a Mila esperamos por vocês Nessa inauguração, nesse nosso novo canal Né filha? Ela tem medo das câmeras, ó Ela é envergonhada, né amor? Você é envergonhada, né? Dá um oi pros amigos, filha Oi! Venham pro canal Da Beta A Beta espera vocês Espero vocês, tá? Se inscrevam no canal Curtam os vídeos Uma vez por semana Vocês podem esperar que vai ter muita coisa legal Eu espero por vocês aqui, viu? Beijão, gente Obrigada Tchau! 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 Obrigado.